Alô, patrulha! Tudo bem com vocês? Passando por aqui para me apresentar a vocês, né? Isso, porque me conhecem só pelas mãozinhas e passando aqui, neste momento, né? Que quem bem me conhece sabe o quanto difícil é para estar aqui de frente às câmeras, porque eu não sou uma pessoa tímida, mas quando é para estar de frente às câmeras, para mim é um pouco, assim, tem uma certa dificuldade, né? Mas eu quero me apresentar a vocês, porque através de vendo vídeos aí das outras meninas, né? Aí eu fui tomando coragem, né? Assistindo, vendo as formas, as dicas que elas vão passando, glória a Deus! Deus coloca, assim, pessoas maravilhosas em nosso caminho, para que nós possamos tomar uma decisão, né? Tomarmos aquela iniciativa, né? Deixarmos aquele medo, aquele temor de lado, não é isso? Porque o não, nós já temos, nós vamos agora em busca do sim, não é isso? Então, eu me chamo Vera Nunes, tenho 56 anos, né? Como vocês podem ver. Tenho 56 anos, sou a criadora aqui deste canal, né? Com a ajuda de meu neto de 14 anos, que é ele que me ajuda, edita os vídeos para mim, porque muita coisa ainda eu não sei. Então, ele me ajuda. E o meu intuito aqui não é só de ser um youtuber, né? Ah, vamos fazer dinheiro, ganhar dinheiro no YouTube, não, não é isso. O meu intuito também aqui, muitas vezes, como vocês veem no final do vídeo, é falar da palavra de Deus, porque eu amo servir esse Deus. E ele é, assim, maravilhoso, sempre foi maravilhoso na minha vida. E o testemunho da minha vida é, assim, Deus fez o sobrenatural na minha vida. Então, é por isso que sempre nos finais do vídeo eu gosto de deixar uma palavra, entendeu? Uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação. Gosto muito do meu livro ali de mensagens de otimismo. Todos os dias faço o meu devocional. Então, tudo aquilo que eu me alimento, eu procuro passar também isso para as pessoas. Então, acabei de chegar agora da igreja, né? E nisso, tomei essa coragem aqui, essa dosezinha aqui de coragem. E após também assistir vários vídeos aí das meninas, né? Que eu, muitas assim, que eu, poxa, eu admiro tanto. A última agora mesmo que eu me inscrevi foi o canal da Paulinha. Gente, aquela menina é uma bênção. Ela é, assim, maravilhosa. Ela passa, assim, aquela energia, assim, positiva, sabe? Para você, que muitas vezes você está a ponto de desistir. E é isso que eu quero ser. É isso que eu quero que Deus me use, entendeu? Para me levar até as pessoas que... Mulheres sofridas. Mulheres que são muitas vezes oprimidas, certo? Porque eu já passei por isso. Eu sei o que é isso, entendeu? E, de repente, assim, depois de criar os filhos, ela toma, assim, uma injeção de ânimo, assim, sabe? Que primeiramente vem de Deus. E você vai buscando e Deus vai lhe direcionando. Vai lhe capacitando. E, assim, você... Então, eu encontrei no crochê esse caminho, entendeu? Algo assim que eu sempre gostei, certo? Sempre gostei de artesanato. Minha tia, quem me criou, ela me colocou a ver em um curso de cordas, de cinzal, entendeu? Eu gostei muito desse curso. E ela tinha uma barraca também de artesanato no centro de abastecimento, aqui na minha cidade, em Feira. E ali ela vendia ali aquelas coisas, peças artesanais. E eu sempre gostei. Gostava de fazer aquelas pulseirinhas de hippie, né? Que a gente pregava o prego, assim, na madeira. Fazia aquelas pulseirinhas. Eu sempre gostei. Então, daí eu fui, né? E logo após o meu divórcio, não contei isso pra vocês, mas eu, após o meu divórcio, também sou divorciada há 15 anos, vai fazer. E não casei mais, não quis mais nada de vida amorosa pra mim e bastou, entendeu? Fui só cuidar da minha vida, fui trabalhar fora, entendeu? Fazer uns concertos aqui na minha casa, que até hoje ainda precisa de concerto, mas Deus é fiel, Deus está no controle de tudo. E agradeço a Deus por esse teto que Ele me deu, porque Deus é maravilhoso. Inclusive, aqui nesse quarto aqui, era onde é meu ateliê hoje, era o quarto do meu filho mais novo. Aí ele casou, eu passei pra aqui. Mas isso aí depois é outra história que eu vou contar pra vocês, como foi criado esse ateliê. Então, eu trabalhava em uma empresa e lá eu comecei, né? Eu já comecei a reformar roupa em casa, porque eu fui aprendendo lá também, que era uma loja de aluguel de roupa, assim, lá fazia esses ajustes, né? E nisso eu fui aprendendo. E como sempre eu fui curiosa. Nunca tomei custo de nada assim, o único curso que eu tomei foi de didatilografia, né? Naquele tempo, na máquina de didatilografar, que sempre tomava os cursos. Minha tia me colocou nesse curso. E esse curso de fazer sexto de sisal, que eu me lembro muito bem desse curso. Se eu tiver material hoje, eu consigo fazer muito bem. Então, ali na loja, eu fui pra uma... ter uma fonte de renda maior, porque eu tava precisando muito, né? Recém-devoceada, a casa tava precisando de muitos consertos, de contas pra pagar, móveis pra comprar, que tava tudo praticamente destruído, enfim. É um testemunho de vida muito forte a minha vida. Eu ali fui trabalhar fora, carteira assinada, pá. E nisso eu fui procurar mais, agregar mais coisas pra aumentar o meu salário, que eu precisava e muito. E nisso eu fui reformando roupa em casa. Comprei duas máquinas, né? Usadas. Mas comprei duas máquinas, uma reta e um overlock. E fui fazendo reformas de roupa. E nisso fui também fazendo sandálias, né? Essas sandálias de pérolas, sandálias personalizadas. Fui. Paz isso, passava a noite acordada. Chegava do trabalho, seis horas, ajeitava alguma coisa assim em casa. O almoço do outro dia, a janta, ali o café. E já preparava a marmita minha, de meu filho também, que morava comigo. Então, ali eu ia e fazia a... Como é que diz? A produção daquelas sandálias. Ia ali pra entregar no outro dia. E vendia vários produtos cosméticos, vendia várias coisas pra poder sempre estar agregando ali. Então, quando eu... Aí, nesse trabalho mesmo, eu comecei a fazer o crochê. Porque eu já sabia desde criança. Desde criança eu comecei a fazer aqueles rolinhos de linha. Aliás, eu comecei a fazer de cordão. O cordãozinho de venda, antigamente, né? Que o pessoal embalava, né? O que a gente comprava na venda. Embalava com aquele cordão. E nisso... E aí... Eu pegava... Às vezes eu pegava uns palitos pra tentar fazer o crochê. Aí, no dia que eu consegui comprar a minha primeira agulha, gente, foi uma felicidade tão grande. Eu fiquei tão feliz. Aquela agulhazinha, acho que era rubio... Tulipe. Tulipe o nome foi. Ali eu comecei fazendo as trancinhas, trancinhas naquele gosto. Aí, pronto. Com o tempo eu fui parando. Aí, já agora, já, né? Depois de divorciada, eu comecei fazendo uns joguinhos de banheiro por encomenda. O pessoal queria, eu fazia mesmo. Pedia, nisso foi. Quando eu saí dessa loja, eu falei, eu não vou trabalhar pra mais ninguém. Eu agora vou trabalhar pra mim. Eu vou ser dona do meu próprio negócio. Não quero mais trabalhar pra ninguém, não. E nisso eu já fazia ponto cruz, né? Que o tempo que eu tava casada, eu fazia bordado de ponto cruz pra uma pessoa aqui no meu bairro, lá pra cima. Que ela tinha uma pronta entrega. Aí, eu fazia esse trabalho de ponto cruz. Vagonite, ponto cruz, essas coisas eu sempre gostei de fazer. Aí, então... Pronto. Quando eu saí da loja, eu falei, não, agora eu vou começar a fazer sandálias, reformas de roupa e o crochê. E nisso, cada dia mais, né? Você sabe que o crochê, quanto mais você vai fazendo, a mais você vai se aperfeiçoando. E graças a Deus, eu sempre fui fazendo. E participei de feiras. Entendeu? Participei de feiras. E... Nessas feiras, ali eu fui... Como eu não tinha um transporte, pra mim ficava uma certa dificuldade. Eu tô olhando aqui a claridade que tá incomodando. Eu ficava, assim, uma certa dificuldade. Então, eu fui me afastando das feiras. Né? Eu falei, não, eu vou criar um ateliê em casa. Vou começar a vender pelas redes sociais. E nisso foi, lá no Marketplace, pelo Instagram. E assim fui, né? De boca a boca. E graças a Deus, através do Marketplace, acho que 90% das minhas clientes hoje foram através do Marketplace, que são clientes que se transformaram amigas. Entendeu? É como diz essa menina lá da... A Rai. Do crochê da Rai, né? Que ela fala. A cliente é amiga. E graças a Deus. Minhas clientes hoje são minhas amigas. Certo? E tem muitas hoje que não precisa... Eu mando entregar. Elas mandam por pique. Sabe? Às vezes não tem todo, mas me retornam. E muitas eu nem conheço pessoalmente. Né? O incrível é isso, né? O caráter do ser humano é assim. Algo assim que a pessoa tem que ter caráter. Porque muitas vezes a pessoa que você conhece ali pessoalmente compra aquela peça ali em sua mão e muitas vezes não é fiel ali nos pagamentos, né? Já outras assim que você nem conhece pessoalmente. Quem conhece aqui mais é o motoboy, que faz as minhas entregas. Ou então eu boto pelo correio. Entendeu? Aí eu sei que são fiéis. Glória a Deus. Eu honro a Deus por isso. Entendeu? Glorifico a Deus por isso. Quando aparece um cliente novo, eu sempre apresento a Deus. Falo, Deus, se for da tua vontade, Pai, se for enviada por ti, Senhor, que continue. Se não for, Senhor, tira do meu caminho, Pai. E ali eu deixo nas mãos do Senhor e Ele age. Então pronto. Nisso eu fui. E hoje eu estou aqui. Aí criei esse canal. No começo do canal, vocês podem ver aí no começo como é que foi. Eu e meu neto, né? Meu neto de 14 anos que mora comigo. Aqui em casa é só eu e ele. Então, meu neto tinha outro de 17, mas devido a problemas com estudo, na escola ficar distante, curso, trabalho. Aí foi melhor ela voltar para a casa da mãe, né? Porque lá tem condução, né? Tem moto, tem carro, tem como ela... E aqui eu não tenho condução nenhuma. Então, eu comecei colocando fotos. Ele, é, vambora, vambora, vambora. Eu falei, ô João, será que eu tenho coragem? Vambora, vambora. Aí eu sei que comecei colocando as fotos e nisso foi. E nisso eu fui. Aí depois eu falei, não, não está dando certo, não. Aí depois vendo os vídeos das meninas, é isso que eu falo, gente. É a importância da palavra de motivação. A importância do exemplo, da simplicidade. Canais mesmo como da Esmeralda Crochê. Gente, eu amo a simplicidade daquela mulher, gente. Eu amo o jeitinho dela de falar. Gente, é muito prazeroso você assistir o vídeo desse. O vídeo dela pode durar duas horas. Eu passo duas horas assistindo o vídeo dela. Porque é assim, ótimo. A sinceridade nas palavras dela, entendeu? A simplicidade, entendeu? É tudo que sabe. Ela tem o maior prazer em passar pra gente. Gente, é prazeroso demais, entendeu? A Rose Crochê também. É daqui perto de mim. Ela é da cidade de Coité, se eu não me engano. Eu assisti uma live que estava ela e o irmão dela. O irmão dela é daqui de feira. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Como eu estou gostando. Estou começando a amar esse mundo do YouTube. Entendeu? Que a gente conhece, assim, as pessoas que a gente nem imaginava. Entendeu? E de repente está ali, eu moro perto de você. Está ali no mesmo estado que você. Na mesma cidade que você. Gente, isso é maravilhoso. Então, meninas, eu ali fui. É pra... No final, agora, eu conheci a Paulinha. Gente, a Paulinha é muito alta astral. A mana, como ela chama, né? A gente de mana. Ô, mana, é isso aí. Eu estou começando agora. Agora tem quatro meses, só que eu faço crochê. Eu falei, meu Deus do céu. Que menina maravilhosa. Eu amei te conhecer, Paulinha. Se você estiver aí me assistindo, eu amei te conhecer. A Rose também, amei. Muita felicidade pra você. Que você consiga logo. Deus abençoe logo a reforma da sua casa. A reforma na construção da sua casa. Que está ficando linda. Maravilhosa. Que Deus abençoe a saúde sua e de toda a sua família. A sua loja é linda, Rose. Linda, meu. Eu amo assistir seus vídeos todos os dias pela manhã. Esmeralda também. Um beijo. Eu pedi até ela um beijo nessa semana. Ela disse que vai mandar pra mim. A partir de amanhã, segundo, até hoje mesmo, eu vou começar a olhar os vídeos dela. Os que eu não assisti ainda. Pra ver ela mandar meu beijo. Entendeu, meninas? Então, é isso aí, né? Então, o que eu quero é isso, entendeu? Passar um pouco do meu conhecimento. Que não é muito, mas sempre é bom. Sabe como eu peço sempre a vocês? Falo, meninas, o que vocês souberem aí. O que nos meus vídeos, o que não estiver legal. Passem pra mim, entendeu? Me fale, ó, Vera, isso aqui não tá legal não. Se fosse tu, mudava. Entendeu? Palavras, assim, construtivas, gente. Entendeu? Porque como uma menina mesmo lá no primeiro vídeo. Falar, ah, não gostei. Fala demais. Poxa, tudo é a forma com que você fala. Entendeu? Ela podia muito bem falar assim, ó, amiga. Se você puder falar menos nos vídeos, vai ser melhor. Entendeu? Vai ser melhor. Porque eu sei que fica fadigado. Tem gente que acha fadigado, né? Fadiga, né? O vídeo. A pessoa não, tem gente que não tem muita paciência. Então, tudo é a forma de se expressar. A forma com que você fala com as pessoas. Porque aí não machuca, entendeu? Então, é isso que eu peço. Que eu estiver fazendo de errado, que não estiver agradando. Chega pra mim e fala. Certo? Porque tudo que eu quero aqui, gente, é fazer amizades. Eu ainda brinquei com o meu neto. Eu falei, ó, João, o YouTube pra mim vai ser bom. Porque eu não tenho tempo pra estar saindo de casa. Na verdade, eu nem gosto muito de sair de casa. Eu só gosto de sair de casa pra ir pra igreja. E sair pra comer sushi. Porque eu amo sushi. Aí eu falo isso com ele. Mas, pra mim, é muito prazeroso estar conhecendo cada um de vocês aqui. Entendeu? Então, o que eu puder passar de conhecimento... Eu não sou muito didática, gente, pra ensinar. Entendeu? Eu não tenho muita sede didática. Mas, o que eu puder ensinar, eu vou passar aqui pra vocês. Entendeu? Aí, ó. Tudo vai se caminhando aos poucos. Eu comecei colocando fotos, né? Depois fui mostrando as minhas mãozinhas, mostrando as peças. Entendeu? Tô aprendendo ainda como lidar com a reglite. Como eu coloco o fone. Aí, meu neto fala que é pra eu colocar o fone pra não sair os ruídos, né? Os barulhos. Hoje é aqui, glória a Deus. Por enquanto, hoje é domingo de manhã. Acabei de chegar da igreja. São agora 11h05. Então... Eu falei, não. Vou aproveitar agora, né? Que a carinha tá bonitinha, né? Com os rebocosinho, com batonzinho. O cabelinho tá arrumadinho, porque não é todo dia que é assim, não, viu, gente? Tem dia que eu levanto da cama, malmente tomo um banho, escovo os dentes, tomo um cafezinho com a touca na cabeça mesmo e vambora. Mas... Eu quero... Como é que diz? Aí, pronto. Comecei, né? Mostro nas mãozinhas, mostro nas peças, nas fotos, mostro nas mãozinhas. Aí, agora já tô aqui de frente pra câmera conversando com vocês. Quem diria que um dia eu ia estar aqui assim? Uma pessoa que não gosta nem de tirar fotos, eu não gosto de tirar fotos, gente. Ah, eu me sinto assim tão... Meu Jesus. Mas isso é uma coisa já que parece que é de família, porque nem minha mãe, nem minha irmã, muitas vezes assim, não gosto nem de tirar fotos, mas tudo bem. Meu neto também que mora comigo, ele não gosta muito de tirar foto, não. Aí minha filha fala, a mãe dele fala que é convivência. É convivência com a mãe que tu tá ficando assim, mas tudo bem. Aí sim, meu neto, ele tem 14 anos. Aí eu passo os dias aqui só eu e Deus, porque ele agora... Ele estuda pela manhã, né? E de lá agora ele começou a trabalhar, então ele sai daqui às 6 da manhã, pega o ônibus, eu acompanho ele até no ponto de ônibus, ele pega o ônibus, vai pro trabalho, do trabalho ele vai pra... ou vai pra o colégio. Do colégio ele vai pro trabalho, ele já leva a marmita dele, chega lá no trabalho, ele troca de roupa, faz uma meia solazinha, né? E almoça lá mesmo. E quando é a noite ele retorna, ele sai do trabalho por volta de 5 e meia, 6 horas, quando ele vem chegar aqui em casa já é 7 ou após as 7, entendeu? E assim eu vou com minha vida aqui e amo fazer meu crochê. Aqui é o meu paraíso, amanhã é segunda, amanhã depois que eu colocar ele no ponto eu vou mostrar a vocês como é que tá o andamento da minha lojinha que eu tô montando lá na garagem, porque antes meu ateliê era lá na garagem. Mas devido ao barulho, a zoada e nesse calor fica muito ruim lá na frente, é muito quente. Então eu deixei a parte da costura, né? Que por enquanto ainda faço algumas reformas de algumas clientes, assim, né? Que eu selecionei, não é de todas, mas não tenho mais aquela clientela de antes, não. Fui eliminando, sabe? Porque tava demais. E é um trabalho também que eu não gosto muito, não vou conversar. Vou conversar vocês que eu não gosto muito de reforma, entendeu? Faço mesmo pela necessidade, agora o crochê não, faço não só pela necessidade, mas porque eu amo. E eu amo, eu amo, tá assistindo um videozinho aqui, outro vídeo ali, juntar aquelas duas ideias ali, formar uma só. Amo. E agora o próximo passo que eu quero é tá todos os dias, vou ver se eu começo a partir de amanhã. Todos os dias eu quero colocar vídeo, quer dizer, eu já tô colocando, né? Acho que é três, foi quatro vídeos aí, eu já fiz, já fui botando todos os dias às sete da manhã. E todos os dias eu quero gravar, entendeu? Pra colocar os vídeos pela manhã. Não sei como vai ser os vídeos, porque, assim, essa parte de editar eu não tenho muita... Não tô com muito conhecimento ainda, entendeu? Meu neto tá me ensinando. Como eu não vou ter ele, assim, né, diariamente, ao meu dispor, porque o bicho, quando chega já é tarde, ele, às vezes, vai fazer tarefa da escola. Aí, ali, o cansaço já bate, tadinho, porque, às vezes, nem comi nada, eu tenho que estar no pé dele pra ele poder comer alguma coisa, se alimentar, pra poder dormir. E assim vai. Mas, eu vou tentar botar, entendeu? Não sei se vai ter abertura, não sei como é que vai ser, mas eu vou botar todos os dias como é que tá ali minha produção, né? Eu tô aqui com a lista aqui de encomendas, tô aqui com a minha listinha de encomendas aqui, na minha mesinha aqui de produção. Essa mesinha aqui que eu tô é a mesa do... Eu digo que é o escritório da empresa, entendeu? É aqui, onde eu tiro fotos e tudo, onde eu converso mais com os clientes. Então, é isso aí. Faço minhas anotações, faço minha leitura matinal, né? Meu devocional, eu gosto de fazer todas as manhãs. E aqui eu fico no meu paraíso, o computador eu tirei daqui, que era ali numa peça ali atrás. Eu coloquei lá no quarto do meu neto, né? Que é mais espaçoso lá e melhor pra ele também. Quando ele quer fazer alguma coisa da escola, que por enquanto só temos um. Glória a Deus por isso. E é isso aí, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu estou ali com minha listinha de encomendas, mas também eu quero fazer minha pronta entrega. Porque como eu tô colocando, né, aí na frente, fiz um banner, amanhã eu vou filmar, mostrar pra vocês. Coloquei uma mesinha, forrei, entendeu? E tô com uma gradezinha lá do tempo que eu participava das feiras. Tem um suporte também de chaveiro, que eu tô tentando fazer chaveiros pra colocar, mas o tempo é muito corrido. Mas glória a Deus. Deus tá honrando cada vez mais, entendeu? Ele vem abrindo portas, porque Deus, ele é fiel. E quando você busca ele, ele está ali, ó, prestes a te ouvir e a te responder. Agora, tudo no tempo dele, certo? Tudo é no tempo dele. No tempo de Deus, tudo acontecerá. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendeu? Me digam aí o que é que vocês acharam. Me digam aí como é que está a produção de vocês, porque aqui, meu Deus, tá todo vapor. Eu tô aqui, ó, na produção de um topper, né? Um, um, esqueci, um cropped, que é de uma cliente de Salvador, certo? Já foi a saia, agora é o cropped. E eu tô aqui. Eu fiz aqui essa gambiarra aqui, ó, que eu coloco o fio aqui. E aqui eu vou produzindo. Porque eu tentei comprar um suporte de barbante, mas, menina, o frete foi mais caro do que o valor do barbante. Então, eu falei, não, eu vou improvisar. E olha que eu compro muito pela Shopee, viu? Então, meninas, é isso aí. Com o tempo, vamos nos conhecendo mais, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. O que não agradou, vocês coloquem aí, entendeu? Me digam o que é que eu tenho que mudar, como é que eu tenho que fazer. E Deus irá honrar cada uma de nós, porque é uma ajudando a outra, certo, meninas? É uma ajudando a outra. Vamos formar, assim, essa corrente, entendeu? Corrente de youtuber no crochê, certo? Vamos nos juntar cada vez mais, ajudar uma a outra a estar subindo ali, cada degrau, entendeu? Cada degrau. Eu vi a felicidade da Paulinha quando ela conseguiu os mil inscritos. Achei tão engraçado quando ela falou, é, agora foi só quatro mil horas, né? Só as quatro mil horas, não tem nada não. A gente consegue. Mas consegue sim, Paulinha. A gente consegue, porque Deus é fiel. Eu estou aqui nos meus seiscentos e pouco, né? Mas eu creio que Deus vai honrar. Então, meninas, agradeço por tudo. E quero participar de hashtags. Essa hashtag mesmo da esmeralda, né? Mil reais em sobras. Devo estar tendo ainda. Menina, eu quero participar, entendeu? Quero estar fazendo live, certo? Quero estar fazendo live no Instagram. Quero estar fazendo live no TikTok. Quero. Quero sim, eu quero. Porque Deus é fiel, entendeu? E aquele que crê, aquele que busca, Deus responde e Deus honra. Tá certo, meninas? Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. E vou aproveitar aqui que meu neto está em casa para ele colocar esse vídeo. Tá certo? Ó. Um cheiro no coração de vocês. E vamos à palavrinha? Vamos? Vamos ler aqui, ó. Nossa palavrinha. Vou escolher aqui. O verde. Vou tirar aqui, ó. O verde. Que diz assim, ó. E tudo quanto... Eita, mas Deus é tremendo. Gente, gente. Olhem pra essa palavra. E tudo quanto pedir, dizem meu nome. Isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 11. Gente, Deus responde. Deus é tremendo. Olhem aqui essa palavra. Olhem, não tá dando pra focar, mas olhem. Meditem aí na palavra. Abram a Bíblia de vocês aí, olhem. João 14, 13. E tudo quanto pedir, dizem meu nome. E isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Mais uma vez essa palavra. Se eu não me engano, essa semana eu já li essa palavra aqui. E mais uma vez essa palavra. E Deus é fiel. Deus honra. Deus honra. Deus é fiel. Tá certo? Tão confirmada assim, ó. Tão confirmada assim. Tá testificada aqui. Tá certo, meninas? Então, que Deus abençoe a cada uma de vocês. Um cheiro no coração. E eu vou ler aqui a palavrinha. Semente de otimismo. Eu amo esse livro. Amo, amo, amo. Deixa eu dizer pra vocês que foi alguém que jogou fora e eu peguei. Eu amo esse livro. Sem medias de otimismo. Nunca tinha visto falar. Aí eu vi a pessoa jogando fora e eu falei, não, jogar fora não. Eu vou querer. Vamos ler aqui a palavrinha de hoje. Ser forte é. Ser forte é amar alguém em silêncio e desejar felicidade e paz para essa pessoa. Quando ela estiver triste, olha aí o que muitas das meninas aí faz. Levanta o nosso astral, não é isso? É perdoar alguém, mesmo que essa pessoa não seja capaz de reconhecer os seus próprios erros. E que não peça o seu perdão. Ser forte é manter-se calmo, mesmo em momentos de desespero. É ter a capacidade de manter-se sereno em meio a uma tormenta. É mostrar força quando tudo parece desmoronar. É estimular as pessoas em sua volta quando tudo parece mal. Olha que maravilha. Olha aí, Paulinha, o que é que você faz todos os dias. Esmeralda, Rose, etas meninas abençoadas. E tem mais aí, viu? Eu vou começar a anotar, viu? Eu vou começar a anotar para na hora que eu falar aqui não esquecer de nenhuma. São muitas que eu acompanho e muitas. Deus abençoe a cada um de vocês. Um cheiro no coração de vocês. Tenham assim um domingo maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo seja o centro da tua vida, do teu lado, da tua família. Em nome do Senhor Jesus, eu aproveitizo isso hoje na tua vida. Tá certo? Em nome de Jesus. Amém. Cheiro. Tchau.